Fala galera, aqui quem fala é o Nino Ferreira e esse é o canal Seja um Criador Melhor Eu resolvi fazer esse vídeo hoje, porque hoje, coincidentemente, dia 13 de abril de 2019 Hoje é o meu aniversário e olha o presente que nasceu aqui no Criatório Essa daqui é uma galinha índia combatente Eu ainda não havia postado um vídeo dela, só que o assunto de hoje não é sobre minhas galinhas combatentes E sim, minhas índias gigantes com o meu polaco gigante Começou a nascer os pintinhos deles hoje E com essa coisa, olha os bichinhos, que coisa linda Eu falei no vídeo do meu polaco gigante com a minha índia Eu queria um polaquinho de cristal bola E olha aqui, polaquinho de cristal bola Aqui nasceu meia-meia até agora Três com penas no pescoço e três pescoços pelados Mais um cristinha de bola Tem um pretinho aqui que é cristinha de ervilha Aqui nós temos... O cachorro está latindo ali embaixo Aqui nós temos outro cristal bola Porém esse é... Com o pescoço empenado, amarelinho Temos esse pretinho Cristal bola E tem um vermelhinho aqui que é... Cris tervilha Ainda falta dois ovos para nascer Vou ficar na guarda Falta esses dois ovos aqui E é muito gratificante quando a crise acontece Ainda mais no meu aniversário, né? Olha que beleza Essa data vai ficar marcada Esses pintinhos eu vou fazer questão de ficar com todos eles Então o presentão que eu estou tendo aqui no criatório Galinha está chocando muito bem Essa galinha, ela é uma índia combatente Ela é um excelente poideira Essa galinha botou demais aqui Eu achei que ela nem ia chocar Ela custou entrar no choco Essa galinha botou mais de vinte ovos E galinha índia Geralmente bota aí uns dez, doze ovos, né? E entra no choco Mas essa daqui não Essa aqui botou mais de uns vinte ovos E custou Custou entrar Aí coincidiu da minha galinha índia gigante Está botando Aí eu coloquei nela Olha que beleza Foram oito ovos que eu coloquei Eu tinha colocado mais Mas alguns essa índia aqui quebrou Uns dois ela quebrou Uns estava galado Só que morreu dentro do ovo Mas eu estou satisfeito com Com o nascimento de hoje É muito bom, adorei É muito bom quando você imagina algo e acontece É igual os meus surinhos Eu imaginei um surinho Com a crista de sebrae E eu consegui tirando E agora os meus polaquinhos gigantes que estão nascendo Aqui Que beleza Aqui nesse Essa baia tem alguns Pênixs Com os guardias que estão presos aqui Deixei eles presos porque eles estavam indo na casa do vizinho Com a questão de castigo E é isso aí galera Isso aqui Como de sempre É mais um pouco da minha criação Ó, me dou uma bicadona agora Espero que tenha gostado Se você não é inscrito eu te faço convite Se inscreva em nosso canal Em breve estarei postando outros vídeos Muito obrigado pela sua atenção E valeu Tchau 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 Tchau